Fala, meus paçapanos, beleza? No vídeo de hoje vamos fazer o pós-jogo bem rapidinho. Dá pra ver que eu não tô em casa, então... Tá aí porque o cenário é diferente, é o horário mais tarde. Fiz um monte de gambiarra aqui pra... Pra posicionar o celular adequadamente. E ficar com uma qualidadezinha que vocês merecem, pelo menos boa. Mas vamos resumir aí o jogo rapidinho. E cara, eu acho que o Palmeiras não jogou bem. Fala, na verdade, jogou bem mal. Esteve mais próximo da derrota do que da vitória, mas... O futebol é isso. E é uma coisa positiva. Daqui a pouco tem o Galo. Daqui a meia hora tem o Galo e... Torcer pra Botafogo tropeçar, o Galo fazer pelo menos um empate aí. Que é bem importante pro Palmeiras. Enfim, é aquela história. É positivo essa vitória. É um lugar difícil. Desde 2017 a gente não ganhava. Vou subir o lance aqui, em algum momento. Que ano passado, no mesmo gol, do mesmo lado, teve um lance exatamente duvidoso, igual esse que foi do Flaco. E dessa vez tivemos sorte, né? No passado fomos campeões. Tomara Deus que esse ano também. E é isso. Para você ver, é uma dúvida sempre. Arbitragens polêmicas. Enfim, que bom que dessa vez o gol foi validado. A vitória veio. Acho que a gente chegou muito mais próximo da derrota do que da vitória. De verdade. Se não fosse aquele gol impedido, ou aquele lance que acho que é Biel, que errou também. Sorte de time que quer ser campeão, precisa ser campeão. Para não falar que é sorte de campeão. Para não cantar vitória antes da hora. Mas vamos lá, vamos em busca. Futebol é isso mesmo. Três pontos que são muito importantes. O que eu sempre venho falando, eu venho martelando já tem mais uns dois, três meses. Que um dos jogos mais difíceis seria esse. E um dos jogos mais difíceis a gente tirou três pontos. É positivo. Dá para sair bem. Vamos em busca de mais. Enfim, não era previsto. O celular caiu. Mas enfim, vamos lá. Tem mais campeonato pela frente. Vamos em busca de mais três pontos. Perdi até um pouco o raciocínio aqui. E cara, não adianta a gente ficar só secando. Tomara que daqui a pouco o Atlético faça um possível tropeço para o Botafogo. E aí a gente depende da gente só. Que é muito chato. Deve ficar dependendo do Palmeiras e mais outro. Já é ruim depender do Palmeiras. E ainda de mais um é complicado. Então vamos torcer para dar certo. E depender só da gente até o final do campeonato. A gente tem que depender de alguém, né? Depende de tudo. É isso que é o futebol. É isso, rapaziada. Vamos em busca. Vamos para mais quatro... Não, cinco jogos. Tem campeonato pela frente ainda. Ou são quatro, enfim. Vai para o que resta aí. Atlético-Guaniense, Botafogo, Fluminense, Cruzeiro. É isso aí. São quatro jogos para a gente ter quatro vitórias. Carimbar o título, se Deus quiser. Bora. Dá. Não é difícil. Mas... Também não será fácil. Só digo isso. Não está difícil. Mas também não vai ser fácil. Então... A missão que o Palmeiras já passou por coisa pior. Então... Isso aí é o de menos. Vamos. O momento é bom. E que se não ganha na bola. Não ganha na qualidade. Ganha na raça. Que nem foi hoje. Por mim, eu fecho ganhar desse jeito até o final do campeonato. Ganhando. Independente da forma. Vamos. E aí, rapaziada. Curte, comenta, se inscreve, compartilha. Ativa o sininho. Dê um selo de qualidade para o canal. Para entregar para mais pessoas. Para entregar para os amigos, conhecidos, todo mundo. Precisamos do seu apoio. O canal vem com tudo. Era para estar em Campinas hoje. Mas não rolou. Por logística e tudo mais. Enfim. Não dá para ir em todos também, né? E parabéns às palestrinas. Chupa Corinthians. Vamos que vamos. Avante palestra. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau.